E aí você, já pensou em fazer desenhos incríveis como esses que estão passando aí na tela? Mas acha que é impossível por não ter nascido com o tão famoso dom de desenho? Então meu parceiro fique tranquilo porque hoje eu venho trazer a solução. O Como Desenhar Melhor é um curso totalmente online e comprovado que já ajudou centenas de alunos a desenharem os seus personagens de anime favoritos com mais de 80 videoaulas que irão fazer você sair do zero ao avançado com técnicas que os mangakas usam. E o acesso é vitalício. Ah, e você ainda recebe um certificado após a conclusão do curso. Então meu parceiro, não fique de fora dessa. Clique no primeiro link na descrição e nos comentários fixados e venha desenhar também. Oi meu chapa. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a passar o seu esboço pra uma outra folha. No caso a folha que você vai pintar o seu desenho sem precisar de mesa de luz, sem precisar de nada dessas coisas aí. E eu tô fazendo esse vídeo aqui meu parceiro a pedido da Tassap DLF. Ela pediu pra eu ensinar essa técnica. E como ela é uma técnica muito importante que vai ajudar demais vocês, eu resolvi trazer aqui pro canal. Então bora direto ao ponto porque esse aqui vai ser um tutorial bem rapidinho mesmo e bem explicado. Então os materiais que você vai precisar é de uma folha onde você fez o esboço provavelmente, né? E da folha que você quer transmitir o esboço pra ela, entendeu? A folha onde você vai pintar e tudo, fazer o laminharte, tá ligado? E de um lápis. Eu recomendo você usar um lápis mais escuro, um 4B. Mas se você não tiver pode usar um número 2 mesmo, esses lápis normais aí de escola. Eu uso o 4B. Ele tá bem botouquinho, eu tô usando até o canudo aqui da caneta borracha que é pra ser o extensor. Beleza, com os materiais já em mãos, o que você vai fazer? Você vai pegar a folha do seu esboço, a folha onde você fez o esboço, vai virar ela ao contrário. Vai virar as costas da folha, tá ligado? Aqui ela já tá pintada porque eu já pintei, entendeu? Isso aí é um esboço antigo. E eu vou te explicar o porquê que você vai pintar. Você vai pintar, meu parceiro, atrás da folha inteira onde tá o esboço. Pra quando você for transmitir o esboço, a tinta do lápis, o grafite do lápis, sair na folha onde você quer fazer a pintura, entendeu? Mas Wilson, como que a tinta, o grafite do lápis vai sair na outra folha? Calma, meu parceiro. Eu vou te explicar. Você vai fazer da seguinte forma. Você vai virar a folha ao normal de novo e colocar ela por cima da folha em branco que você quer transmitir o esboço, entendeu? Feito isso, você vai pegar qualquer lápis. Pode ser uma caneta sem tinta, um boleador ou um lápis normal, como eu falei aí, com a ponta bem afiada. E você vai contornar o esboço novamente. Você vai contornar. E com isso, você vai fazer pressão na folha que tá com o esboço e pintada atrás. E com isso, o grafite vai sair na outra folha, entendeu? E com isso, você vai transmitir o esboço inteiro pra outra folha. Aí você vai conseguir fazer a line art depois e fazer a pintura, entendeu? Então, como eu disse, essa é uma técnica muito útil. Você não precisa de mesa de luz, você não precisa de nada dessas outras coisas. Com essa técnica aqui, você consegue passar qualquer desenho, qualquer desenho mesmo, pra qualquer folha aí que você quiser. Inclusive, essa técnica, ela é usada por grandes profissionais, acredita? E depois que você contornar o seu desenho inteiro, meu parceiro, você pode definir o traço, caso tenha saído fraco na outra folha. Igual saiu aqui. Você pode definir o traço e depois de zeline art, iria o que você quiser, pintura e etc, meu parceiro. E, mano, como esse tutorial aqui é um tutorial muito importante, que vai ajudar demais, meu parceiro. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença pra você, caso você não tenha mesa de luz e tá passando dificuldade aí pra passar o desenho pra outra folha. Esse tutorial vai te ajudar muito, então já deixa o like, mano, porque o like vai ajudar demais. E se você tiver dificuldade em qualquer outra coisa, pintura, legume art, esboço, qualquer coisa, se você quiser aprender a desenhar um personagem do zero, pode comentar aí embaixo, deixa nos comentários, isso aí vai ajudar demais. E eu vou poder saber o que vocês querem aqui no canal e trazer pra vocês, entendeu? Quem manda aqui é vocês, então pode pedir à vontade. E não se esquece, meu parceiro, de se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos, hein? Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo, conto com o seu like e tamo junto e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho